Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de janeiro à tarde, estou aqui dando uma voltinha na avenida e eu acabei entrando na loja Simone aí, eu entrando aqui, eu vi que tinha um short saias na promoção esses daqui que estão por R$ 49,00 e são todos fabricados aqui na Serra Gaúcha eu gostei muito desse aqui que ele é cintura alta e olha só aqui atrás, que bonitinho e esse daqui, gente, eu já vou usando olha só, combina até com o avião e a meia que eu já estou usando gostei bastante tem bolso achei muito lindo esse short saia e aqui na frente também tem vários gorrinhos aqui tem uma loja de decoração muito linda chamada Ave Maria e essa loja aqui é muito cheirosa as lojinhas que eu estava, estão ali do outro lado da rua e agora a gente vai tomar um sorvetinho aqui na Boulevard tá tão quente que nós queremos um sorvete ah, tem mais aqui e aqui são as coisinhas para colocar em cima, os confeitos aí, gente, eu peguei o meu, peguei de vários sabores aqui tem menta, abacaxi, céu azul, que tá... cadê o céu azul? tá aqui embaixo também tem, coloquei confeitos de cereja, granulado, gotas de chocolate e esse daqui é da Amanda tem vários chocolates diferentes, né também tem morango melancia, maçã verde e chocolate amargo você colocou calda de chocolate? sim, ela fica durinha ai, eu não vi ah, não coloquei no meu mas eu coloquei é cobertura de tutti-frutti vou provar esse daqui sei que eu não lembro o sabor, mas ele é laranja será que é de laranja? de boiaba? a mão é de boiaba mamão mamão muito bom eu tava aqui tentando descobrir qual que é o mais gostoso e eu tô muito na dúvida entre o céu azul e o de abacaxi esse céu azul tem gosto da infância tá anoitecendo aqui pelo caminho tem várias bailarinas e a saia delas é de pisca-pisca de luzes e lá está a catedral de pedra de canela ó gente, o mercado daqui da cidade de canela que os canelenses fazem compras é esse daqui, o galego olha gente, tem esse salgadinho aqui chamado perarecas engraçado tem lá em Curitiba esse aqui é bem gostoso gente, pipoca nossa, deve ser gostoso vamos comprar gente, tá começando agora um espetáculo daqui de canela de natal eu nem sabia que ia acontecer hoje e tá acontecendo deixa eu mostrar pra vocês olha 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 o papai nael lá em cima papai nael papai nael papai nael tem uma cidade cheia de emoção de um sonho sonho de natal venha, venha sonhar este sonho sonho de natal é, papai nael sonho de natal venha, venha sonhar este sonho e realizar sinta todo o amor de natal sonho 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 de natal venha, venha sonhar este sonho Gente, é muito legal Vocês viram gente, o papai noel desceu de rapel aqui na catedral, foi muito legal Agora estamos aqui nessa pracinha, nós vamos comer a pipoca junto com o salgado Mas vamos sentar nesse banquinho É gostoso Aprovado Agora eu vou abrir esse daqui, pipoca doce, pererecas coloridas, sabor tutti frutti Aê, vamos ver, vamos ver Nossa, é gostoso Não, não Tem gosto de chiclete É, esse gostinho né, parece de chiclete de tutti frutti, jujuba Aprovado Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E até o próximo vídeo, tchau tchau Olha esse papai noel de bolinha com lacinho na cabeça, que fofo E até o próximo vídeo, tchau tchau E até o próximo vídeo, tchau tchau Tchau